A população brasileira está assustada com o preço do combustível. Sobe todos os dias e os valores estão cada vez mais assustadores. Para você ter uma ideia, o óleo diesel subiu, de 2017 a 2021, 43%. Veja o preço do gás de cozinha ou mesmo da gasolina. E apesar disto, Bolsonaro vem a público dizer que o problema está nos estados que cobram o ICMS. Isso não é verdade, até porque o ICMS sempre foi cobrado desses combustíveis, historicamente, e nunca o preço variou tanto como tem subido nesses últimos anos. A verdade é que isso está ocorrendo porque a Petrobras, a mando de Bolsonaro e Paulo Guedes, linkaram o preço do combustível à variação cambial, à variação do dólar. Ocorre que o dólar é uma moeda que vive absolutamente na especulação. À medida que um país entra em crise, o mercado especulativo faz com que o dólar suba ou desça. Agora, se todo dia o mundo tem um problema, e tem, seus problemas, guerra, crise, queda de um presidente, uma doença de outro, uma eleição como nos Estados Unidos, tudo isso faz com que direto o dólar sofra variações. Sofrendo variações, o preço internacional do combustível também se altera, e no Brasil também altera. Entretanto, o que eu fico muito surpreso é que essas alterações, como vocês viram fazendo e sinalizando, sobe e desce. Mas no Brasil, o preço do combustível não sobe e desce, ele só sobe, só sobe. Então, isso mostra que a Petrobras não está fazendo o seu papel de uma empresa pública, estatal, para regular o preço do combustível, para fazer com que o diesel tenha um preço adequado para incentivar o escoamento da produção e gerar divisas para o nosso país. O que a Petrobras está fazendo é atender no interesse dos especuladores e dos acionistas, e não da população. Aliás, não nos surpreende, porque é isso que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro fazem em todas as outras áreas. Nós temos um governo preocupado apenas em atender os interesses dos bancos. Por isso, esse anúncio dos caminhoneiros chamando para uma grande greve. E me surpreende, porque na greve anterior, que foi no governo da Dilma, Bolsonaro estava à frente, incentivando a greve, chamando para que todos parassem. E o preço do combustível era muito mais barato. Hoje, o preço é muito mais alto, Bolsonaro não se digna nem a explicar por que isso está acontecendo, porque ele não tem como explicar. Nesse sentido, nós queremos aqui deixar a nossa solidariedade à luta dos caminhoneiros e dizer que a nossa bancada está à disposição. Já apresentamos muitos projetos para que fosse reduzido o preço do combustível. Temos discutido e discordado publicamente da maneira como a Petrobras está sendo dirigida. A Petrobras não é mais uma empresa estatal para atender os interesses do povo brasileiro. Ela é apenas um instrumento de lucro para uma minoria. Basta, como exemplo, para ver isto com o processo de esquartejamento que está acontecendo com as refinarias nos estados que compõem o nosso país. Na Bahia, já foi vendida. Querem vender no Paraná, querem vender no Rio Grande do Sul. Eles estão cortando a Petrobras aos poucos e a privatizando aos poucos. E quanto mais ela fica nas mãos dos interesses privados, maior será o preço do combustível. E mais feliz fica Bolsonaro e Paulo Guedes e, principalmente, os grandes bancos que mandam neste governo.